Olá, bom dia, aqui é Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Há muito me tem chamado a atenção o quanto pessoas não ligadas à teologia, aos cargos em igrejas, pessoas, digamos, fora desse universo, entendem, não raro, muito mais da Bíblia, da Palavra de Deus, de Cristo, de sua doutrina, do que essas pessoas, esses religiosos, especialmente aqueles envolvidos na política. Eu escuto os vídeos, eventualmente, de um filósofo chamado Paulo Guiraldelli, e não raro eu também concordo com ele, especialmente quando ele se refere à Palavra de Deus, a Jesus Cristo, e a essas questões das igrejas aí que nós estamos vendo que nunca estiveram tão envolvidas com política quanto nos últimos anos. E agora nós vamos fazer uma análise juntos de um vídeo que ele postou intitulado Promiscuidade entre religião e política. E é bem isso, promiscuidade. Isso já é bíblico. Quando eu leio o Apocalipse, eu encontro traços dessa promiscuidade, e ao longo da história do cristianismo, o cristianismo histórico também. Eu tenho dois livros publicados e aqui talvez seja o momento de falar sobre eles. A história, na minha igreja, História da Congregação Cristã dos Primórdios, na colônia italiana em Chicago, no século XIX. A reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Um livro de 500 páginas sobre a história da Congregação Cristã, que é a minha igreja. E esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Isso aqui é os bastidores para escrever o histórico. Isso dito, vamos ao vídeo que eu acelerei um pouquinho, porque o Paulo Giraldele fala devagar, e para a gente potencializar o tempo, dá para acelerar um pouquinho. Eu não gosto desta promiscuidade entre religião e política. Não gosto. Eu sou uma pessoa que tem clareza suficiente que religião e política estão intimamente ligados. Eu não sou nenhum bolo, no sentido de não saber que sistemas teocráticos existem e sempre existiram. Um sacerdote sempre tem poder político, por isso que ele está sempre aliado ao rei. Ou alguns reis. Eu sei disso tudo. Mas, eu me dou o direito de ter vislumbres liberais. Vislumbres laicos. Utopias de laicismo. Como, por exemplo, ter um certo gosto pela vida laica liberal. Outro dia o Haddad estava falando uma coisa, dizendo que o Lula não gosta de misturar política e religião, mesmo quando é a favor dele. Ele vai contrariado. Ele tenta não ir. Ele não acha de bom tom. Essa é a expressão, de bom tom. De fato, não é. Porque, no limite, quando você traz a política partidária para a religião, ou empurra a religião para a política partidária, há um empobrecimento geral do pensamento. Como nesses dias eu assisti, aquele pastor Henrique do PSOL. Gente, eu fiquei com uma má impressão. Eu não sabia até... Bom, aqui deixa eu fazer meus comentários. É bem isso que ele disse. O presidente Lula foi empurrado a falar de religião. Ele é muito católico, praticante. Só se casou porque ficou viúvo. Comunga na igreja dele. Frequenta a igreja dele, que é a católica. Aliás, o PT nasceu nas comunidades eclesiais de base da igreja católica. Então, ele é um ótimo exemplo. Ele só começou a falar em religião quando a extrema direita descambou para esse neopentecostalismo, esse pentecostalismo, essa coisa louca que virou as igrejas. E não só a católica ou as evangélicas. O espiritismo de Allan Kardec e vários outros. Outras religiões. Outro exemplo que ele não fala aqui é a Marina. A Marina nunca usou a igreja dela, a fé dela. E de cara você vê que é uma mulher evangélica pela aparência dela. Aqueles evangélicos mais tradicionais, onde as mulheres têm determinadas aparências. E ela nunca usou o nome de Deus. É interessante, né? E eu sempre aprendi assim, desde criança que eu comecei a observar, eu aprendi sozinho, na verdade. Ninguém me falou. Depois que eu me converti a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, meu sogro, como eu sempre digo, me disse Olha, você falou em Deus, aí que eu não voto. Interessante, né? Interessante. Aí você vê um filósofo falando sobre isso. Então, muito, muito interessante. Fiquei com uma má impressão. Eu não sabia que ele era deputado do PSOL pelo Rio de Janeiro. Eu sabia que ele era um pastor. Esses que estão fazendo discurso de esquerda contra o bolsonarismo e tal. Mas a hora que eu fui ver ele fazendo o discurso dele, gente, aquilo é de uma pobreza tão grande. Eu fiquei... Sabe quando você não quer escutar? Ele é a anti-esquerda reflexiva, sabe? Tudo que a esquerda reflexiva tem entre nós aqui, todos nós, né? Vocês, nós todos construímos isso. A gente não engole aquilo, né? Eu não engolo aquilo ali. Não consigo engolir. Porque tudo que ele fala, ele poderia falar como militante político. Sem querer trazer a figura, as figuras religiosas, para aquela situação. Nem mesmo como metáfora serve. Não serve como metáfora. Como metáfora até pode servir aqui e ali, mas... Da maneira como ele traz, que não é metafórico, ele quer contar a história de Jesus como um Jesus político, revolucionário, de esquerda, perseguido, oprimido. Gente, não cabe. Não cabe, porque isso é o contraponto simétrico. Há uma simetria entre o que se faz com o Jesus de direita. É, você pega e monta um Jesus de direita. Aí você monta um Jesus de esquerda. Você pode dizer, ah, mas os fatos históricos na Bíblia colocam Jesus muito mais à esquerda do que à direita. Mas isso não importa, gente. Não é essa a questão. Eu acho que a questão toda está traçada ali no Novo Testamento. E em determinados momentos específicos, em determinados momentos específicos, se espera de Jesus um ato político e ele não faz esse ato político. Ele está com uma utopia religiosa. Ele está com uma utopia que tem um componente transcendente necessário. Quando você tira esse componente transcendente necessário à utopia de Jesus, ela perde substância. Ela perde... Eu não vou falar substância. Eu vou usar uma palavra bem típica de como é que eu leio os evangelhos. Ela perde beleza. A beleza do Novo Testamento e do velho, sabe onde está? Está no fato de ser um... Então, eu acho muito interessante as palavras que ele usa. A beleza. Então, aqui já deu para ver que ele critica o deputado de esquerda, o pastor deputado de esquerda do pessoal, que ele, de fato, combate esse extremismo, esse fundamentalismo religioso da extrema direita. Ontem eu conversei com um amigo jornalista, ele falou da importância disso e tal. Só que eu também concordo com o Paulo Guiraldelli. Cada coisa no seu lugar, mesmo da esquerda. E, claro, se você pensar em Jesus Cristo, há momentos que ele poderia ser classificado de esquerda ou mais à esquerda. Mas não é esse o objetivo. Não é essa a missão dele. Poema de Mistério Se você vai num filme de mistério e logo na primeira, segunda, terceira, quarta cena, o mistério se resolve, você sai dali frustrado. Se você vai num filme onde o mistério não é resolvido, onde você fica saindo e dizendo Bom, agora sou eu que vou ter que resolver. Eu vou ter que pensar esse filme mil vezes durante a vida toda porque sou eu que vou ter que resolver. Esse é o brilho do Machado de Assis e ter deixado as pessoas até hoje discutindo o papel da Capitula. É irresolvível e formam-se doutrinas e doutrinas ao redor e correntes de leitura do Machado sobre o papel da Capitula. Então, aí você tem um grande escritor. A Bíblia é uma boa, um bom livro por conta de ser uma epopeia, um romance e uma história. Ele é um documento antropológico e religioso de um mistério. Esse mistério, a todo momento, ele está ali e aqui, né? Você chega para Jesus e fala O que a gente faz? Pagamos? César ou não pagamos? César? Pagamos imposto ou não pagamos imposto? É uma situação mais opressora do que um imposto injusto? O próprio nome já diz, né? Está imposto para você. É um imposto injusto. Ele não faz as benfeitorias que nós estamos esperando com... Aí Jesus pega a moeda, olha, né? Tem a efígie do César? Tem a efígie do César? Mas se tem a efígie do César, é dele. Aí a César o que é? César é dele. Pega para ele. Porque o meu reino, o reino de vocês, não é deste mundo. Ele está abrindo mão de qualquer aspecto político, porque eu duvido que tenha política num reino onde a administração das coisas não pode ser feita porque elas já estão administradas. Não tem administração do paraíso nem do Éden, não pode ter. Se você tiver administração é porque a coisa não está boa, tem que organizar. Então, não é o céu. É esta hora que Jesus faz isso, ele não está abrindo mão de nada, ele está simplesmente dizendo que ele está propondo uma utopia misteriosa que você precisa ser fundamentalmente humano para entendê-la. Por que fundamentalmente humano? Porque você tem que exercer a principal característica dos humanos. Os humanos são crentes. Essa é a característica dos humanos. É por isso que eu criei um título para um capítulo do meu livro sobre os Lothar Tark que é O Homem é um Animal que tem Mãe. Que poderia ser sinônimo de O Homem é aquele que crê. Ter Mãe é acreditar. Né? Porque é óbvio que a mãe está mentindo para você quando ela segura você e diz tudo vai ficar bem. Nada vai ficar bem, nem ela sabe se vai ficar e até pode ficar. Mas ela diz com tanta convicção, com tanta fé, com tanta crença que ela ensina você a acreditar nela, acreditar no impossível. E daí pra frente, por acreditar, você vai aprendendo. Porque as pessoas contam as coisas pra você que você não tem condição de avaliar. Você crê. só depois de muito tempo como adulto é que você vai começar a colocar algumas crenças em dúvida. E assim mesmo, pra colocar em dúvida, você vai ter que estar baseado em outras. O Homem é um Animal que crê. Ele é o único Animal que crê. Nenhum Animal crê. Nenhum. Nenhum Animal pode dizer eu acredito que... Os animais agem. Os animais sentem. Mas eles não formulam numa linguagem eu acredito que... Porque nenhuma mãe de animal segura eles e diz tudo vai ficar bem. Ela apenas segura e protege. E os deuses, obviamente, não seguram nem protegem. Eles não precisam dessa relação. Então, tudo vai ficar bem é o ensinamento da primeira crença. Aí vem as outras crenças. quando você está na universidade entulharam você de crenças. E de vez em quando você duvida de alguma delas e tem uma ideia e que depois vai ser transformada numa crença pra outra. Acreditar, gente, não é ser burro. Ah, eu creio. Eu estou vendo uma coisa, mas eu creio noutra. Não, não é isso. Acreditar é dar fé. É porcelo. É bater o carimbo e dizer não. Isso aí me pega bem. Isso que é o acreditar. Então, quando Jesus está propondo esse mistério do acreditar, o mistério da fé, de acreditar, ele está separando a religião da política, porque a política não é o acreditar, a política é o desconfiar. e ao fazer isso, gente, ele desloca o plano da teologia para um plano que invoca o transcendente. Então, há uma beleza no mistério do Novo Testamento e do Velho, mas fundamentalmente do Novo. Há um mistério da humanidade, é um mistério do acreditar. Por que os homens, sendo inteligentes, são exatamente os que creem? e exatamente por que eles são inteligentes? Hã? Isso é o mistério da fé. Quem participar desse mistério, quem for fundamentalmente humano, vai participar da minha utopia. Quem for desconfiado, quiser administrar o mundo, vai participar da utopia política. Então, são coisas que o liberalismo ensinou a separar e que eu vejo beleza, eu vejo estética na separação. Eu vejo a construção de um mundo laico e do mundo religioso separados como uma construção estética. Mesmo nos países onde há uma teocracia, essa estética permanece. Permanece. Se você for numa universidade iraniana, você vai ver que essa estética permanece no interior. Há uma investigação laica no contexto e que implica nessa separação. Então, eu não gosto dessa ideia de pegar Jesus e ficar enfiando em discursos utilitários para você. Você, se deputado, ele quer se diferenciar de um feliciano, a primeira coisa que ele deveria fazer é dizer, não sou pastor, eu fui pastor, agora eu sou deputado e, se eu for na igreja é para orar, eu não vou mais lá para pregar. Aí você pode me dizer, professor, mas os outros vão continuar pregando. aí eu pergunto para você, você é da esquerda reflexiva? Você faz as coisas pelos outros ou faz por você? Hã? Já pensou se a gente fosse fazer as coisas? Hã? Ninguém pode criticar o Lula, porque senão a gente perde para a direita. Ele tem que continuar pastor para manter os fiéis dele com ele, senão ele perde para a direita. Ora, se os fiéis dele funcionam assim, então o papel dele como pastor nunca foi o de bom pastor, porque ele está dominando as pessoas do mesmo jeito que a direita. Ele tem que ser capaz de dizer, gente, vocês votaram em mim para deputado, vocês evangélicos aqui da minha igreja, mas agora, gente, quem vai pregar é outro, eu não vou mais usar o meu discurso religioso para a política, porque na política eu vou lidar com a imperfeição do mundo. Enquanto que a religião é um papel, segundo os evangélicos, principalmente o novo evangelho, é um voltar-se para o mundo perfeito, é um voltar-se para o céu. Se ele perceber a força que isto tem para ele próprio, ele tira aquele nome de pastor e vira deputado. Mas enquanto ele fizer o que ele está fazendo, ele vai ser só um feliciano de esquerda. E isso, gente, pode lá ter o seu valor para voto, mas é um voto de cabresto, um voto ruim, é um voto que não transforma. É uma questão de viver um elemento estético que está posto em um romance antropológico histórico chamado Bíblia. Quando este romance começa a representar interesses mundanos e mesquinhos, ele perde a sua beleza, a sua estética, a sua capacidade de ser um bom livro. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão me entendendo. Daqui a pouco a gente volta. muito interessante. Primeiro, a questão da mãe é meio subjetiva, eu diria que depende muito do estilo e personalidade das mães. A questão da metáfora, você usar a Bíblia como um exemplo metafórico, pode, eventualmente, depois ele falou, pode até ser, eu concordo também, eu concordei em 100% aqui. A única coisa, claro, a gente vê que ele não tem a minha fé, ele compara a Bíblia de um jeito que você pode, uma pessoa como eu, que tem aquela fé da congregação cristã, que crê daquela forma, ver que ele está dizendo as mesmas coisas, mas usando palavras de uma pessoa que não tem o entendimento que eu tenho. Porém, os exemplos que ele traz da literatura de Machado de Assis me atraem porque eu sou professor, eu sou leitor, eu sou escritor. Então, ficou algo assim muito interessante. E assim, tanto esquerda quanto direita, né? A esquerda está usando as mesmas armas dessa direita que banaliza os evangelhos. Então, quando o meu amigo falou, ele meio que entrou nessa questão sem usar exatamente essas palavras, que é combater esse mal que é a extrema direita se apoderar da fé e Deus acima de tudo esse tipo de coisa. Porém, uma esquerda reflexiva que pensa não vai fazer isso, deixa que eles o façam, vamos lutar, mas sem trazer esses elementos, esse mesmo tipo de jogar. E se consegue, se consegue, porque pessoas como eu, existem várias aí. O meu sogro, que não é uma pessoa intelectualizada, é inteligente, a maneira dele, ele pensa desse jeito. Então, não dá para dizer não, esquerda reflexiva só vai pegar pessoas de determinada realidade. Nananina, não, não vai. Então, é uma coisa de se pensar. E, enfim, trouxe esse filósofo aqui para vocês verem, espero que venha, e que reflitamos, porque essas pessoas, assim, eu chamo de alopradas, elas estão, assim, de um jeito que atrai pessoas, as igrejas, assim, totalmente fora do que seria um cristianismo, para mim, já estavam fora antes, já estavam fora antes, porque se é uma coisa que eu não creio e não é, não tem respaldo bíblico, é essa questão de dízimo, de você dar 10% do que você ganha, ter uma carteirinha ali que te oprime, que te tira o dinheiro do seu salário, como se Deus precisasse disso, o que a Bíblia fala é de coletas voluntárias, e você fica demonizando o outro, e a fé foi para o escopo da política, que é o que o filósofo falou, resolver o que não se resolve, e tirou ali do contexto tópico, você pode usar até a questão da utopia, porque a fé tem hora que é difícil de ser entendida, é difícil de pensar, o reino não é daqui, então não vamos lutar, não vamos fazer nada, antigamente se pensava assim, em algumas igrejas, depois começou a se politizar, começou a se politizar, e esquecer que o reino não é daqui, pegar o escopo ali da fé, da religidade, da crença, para combater esse mundo aqui, e algumas igrejas ainda pensam, como os testemunhas de Jeová, ainda pensam diferente, ainda pensam, eu não sei se o bolsonarismo entrou nas testemunhas de Jeová, sinceramente, que eles são mais radicais, porque infelizmente na minha entrou, entrou e agora está meio que mascarado, mas continua lá, enfim, vamos refletir, se vocês quiserem dividir comigo aqui, nós conversaremos, nos vemos na próxima e até mais.